CAPÍTULO I DA COMPETÊNCIA SEÇÃO I DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 42. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei. Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código, ou, em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados. Art. 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente, se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, Art. 45. Ou, conselho de fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações Art. 45. Inciso I. De recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho. Inciso II. Sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. Parágrafo I. Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo, perante o qual foi proposta a ação. Parágrafo II. Na hipótese do parágrafo I, o juiz, ao não admitir a acumulação de pedidos, em razão da incompetência, para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em que exista interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. Parágrafo III. O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual, sem suscitar conflito, se o ente federal, cuja presença ensejou, a remessa for excluído do processo. Artigo 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real, sobre bens móveis, será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Parágrafo I. Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Parágrafo II. Sendo incerto ou desconhecido, o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor. Parágrafo III. Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor, e se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro. Parágrafo IV. Havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles a escolha do autor. Parágrafo V. A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado. Artigo 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro de situação da coisa. Parágrafo I. O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição, se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e denunciação de obra nova. Parágrafo II. A ação possessória e imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Artigo 48. O foro de domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente, inciso I, o foro da situação dos bens imóveis, inciso II, havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes, inciso III, não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio. Artigo 49. A ação em que o ausente for réu será proposta no foro de seu último domicílio, também competente para a arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições testamentárias. Artigo 50. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente. Artigo 51. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a união. Parágrafo único. Se a união for a demandada, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa e no ou no Distrito Federal. Artigo 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor, Estado ou Distrito Federal. Parágrafo único. Se o Estado ou Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Artigo 53. É competente o foro, inciso I, para ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável. Artigo 54. A de domicílio do guardião de filho incapaz. Artigo 54. A de domicílio do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. Artigo 54. A de domicílio do réu, sem nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Artigo 54. A de domicílio da vítima, de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei 11.340. Lei Maria da Penha Artigo 54. A de domicílio, de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos. Artigo 54. A de domicílio do lugar. A onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. B onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. C onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré. Sociedade ou associação, sem personalidade jurídica. D onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. A de residência do idoso, para a causa que verse sobre o direito previsto no respectivo estatuto. A Línea F Da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano, por ato praticado em razão do ofício. Inciso 4. Do lugar do ato ou fato, para a ação. A Línea A. De reparação de dano. A Línea B. Em que for réu, administrador ou gestor de negócios alheios. Inciso 5. De domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito, ou acidente de veículos, inclusive aeronaves.